Vou fazer minha homenagem ao Peu Kiorra, um grande artista que morreu há 70 anos também. Estava no Rio Grande do Sul e praticamente isolado. Não estava mais fazendo shows e estava com a esposa, os vizinhos diziam que quase não conversavam. Depressão, um grande artista, um fenômeno dos anos 70. Foi com medo de avião, também a Elisa Regina, se não me engano, gravou com nossos pais, com nossos pais, paralelas. Tem muitas pesquisas, com homenagem, simples homenagem. Primeiro de maio 2017. Dentro do lugar, sobre o trem, voa sempre fora. Oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho, e fico rico, quanto mais eu multiplico. Diminui o meu amor. Em cada luz de mercurio, vejo a luz do teu olhar. Passa as traças e adultos, nem te lembras de voltar. Passa as traças e adultos, nem te lembras de voltar. Passa as traças e adultos, nem te lembras de voltar. O que é cruel, do meu coração. Que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas dos pneus Na água das ruas São duas estradas ruas Em que foges do que é teu No apartamento, oitavo andar Abra a vidra, se grito, grito Quando o carro passa Eu me inimigo, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No corpo armado Quem abre os braços Sou eu Copacabã Copacabã Nesta semana o mar Sou eu Sou eu Que é paixão Fica em homenagem a esse grande cantor Né? Compositor Eu quero Curtimos o erro da minha vida Atena